E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Logic Plus Tecnologia Lembrando pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, fazer a sua inscrição, deixar o seu like, seu comentário e a pergunta também quando necessário, beleza pessoal? Nesse vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui um problema que acontece, geralmente com o notebook HP, que tem esse tipo de monitor do flat do HD É um defeito raro de acontecer, muito difícil de acontecer, mas pode ocorrer, né? Vou abrir aqui, é o HP Pavilion G4, G42, alguns outros também dessa série, né? Vou ligar a fonte aqui, que só funciona com o carregador, vou ligar ele, vamos ver a inicialização Bom, a tela ligou aqui, porém, o que que ocorre? Podemos ver aqui, Boot Device Not Found, ok, ou seja, o dispositivo não foi encontrado, né? Mesmo que eu tente acessar o setup, aqui no System Configuration Boot Options Ele vai me dar a opção de HD interno, CD, enfim, outras coisas, porém, não surtiu efeito Ele não inicia, não reconhece o setup nem nada Eu desliguei aqui, vou ligar de novo, apertando F9, que F9 muda a ordem de boot, né? Nesse caso de alteração da ordem de boot, aí o que que tem que ocorrer? Boot From EFI File, ou então interno DVD-ROM Ele reconheceu o leitor de DVD aqui do lado Mas nenhum HD ou unidade externa não tem, USB não tem nada ligado Então não está funcionando, não está reconhecendo nenhuma unidade Vou desligar aqui para a gente continuar Vou tirar a fonte aqui O que que acontece? Ele não está reconhecendo, testei com outro HD, SSD Com duas ou três unidades diferentes, nenhuma delas foi reconhecida Vamos fazer o seguinte Vamos substituir Como eu já detectei o problema, vou fazer a substituição para a gente fazer De forma prática aqui, tá? Vira o notebook Essa tampa aqui só tem um parafuso, vamos remover ele Aliás, ele não sai, ele tem uma roelinha aqui que segura o parafuso Esse parafuso aqui, só que antes eu esqueci de falar o detalhe Tem que tirar a bateria, né? Vou para a direita, a bateria sai Aí nós temos acesso aqui Nessa parte da tampa Retirei aqui Temos aqui o SSD Esse SSD aqui, que são de 480 Que já estava instalado, formatado Funcionando normal Parou de funcionar O que que acontece? Ele deu defeito nesse Nesse flat aqui do HD Vou tirar aqui A baia dele aqui Não tem nada prendendo É somente encaixe Tá vendo aqui Essas bases de borracha aqui Que seguram O Drive Nessa baia aqui, né? Aí ele tem um conector flat Essa pecinha plástica aqui Para puxar, para desconectar Eu tirei aqui No caso aqui Eu já tinha um desse modelo De um notebook Danificado anteriormente Tinha guardado algumas peças E eu substituí pelo mesmo modelo Tem que ser o mesmo modelo Ou outro da HP Ou a peça nova também Aqui é só encaixar Tá vendo? Depois de feitas algumas avaliações Que eu detectei que o problema era isso aqui Até então Coloquei até uma card lateral aqui Com um HD dentro Reconheceu normal Aí eu parti para essa parte aqui Realmente era isso Peguei a peça nova aqui Certo? Isso aqui está com defeito, né? Vou encaixar aqui Normalmente Bem tranquilo Agora eu vou pôr isso aqui Encaixar aqui na baia Tem a posição correta dele Não tem como encaixar de outra forma Certinho Agora é só colocar a tampa E vamos fazer o teste Colocar a tampa dele aqui Colocar a bateria novamente É só pressionar A trava automática Desvirar aqui E ligar A fonte Lembra pessoal Eu já tinha feito a avaliação E encontrado esse defeito Então estou fazendo a substituição da peça Para fazer O teste com vocês aqui Beleza? Beleza pessoal Agora vamos ligar ele aqui novamente O conector substituído Não fiz alteração nenhuma no setup Podemos ver que o Windows vai iniciar normalmente Beleza? Bem rápido o sinal Core 5 de Terceira geração Beleza É isso aí Testei aqui o Windows Abriu os programas tudo normalmente Beleza pessoal? É um problema que não é comum de acontecer Mas a intenção desse vídeo foi demonstrar Que é um defeito mais raro Porém pode ocorrer E é isso aí Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Valeu!